Música Líder Nacional Cairala Sanan Guzmão, Rassouro Malu, o Presidente da República, Zera Mazorta, em Nova Iorque, Rode discute a agenda Assembleia Geral. Líder Nacional Cairala Sanan Guzmão, em Nova Iorque, a quarta, Laurence Sanu Resinhard, Fulano Setembro, Rode representa Timor-Leste e a Simeira Educação em Berralau e Estados Unidos da América. Sanan Guzmão, minha presidência e a Simeira, Rode representa Estado Timor-Leste e Estados Unidos da América, Rode assouro Presidente Estados Unidos da América. Rode acorda-ne, Presidente da República, Zera Mazorta, Rodelegação Arranca-Ona, Baía Nova Iorque, Rode participa em Assembleia Geral, ONU, Badala-Rito Nulo, Ressin-Rito. Antes, participa em Assembleia Geral, Cairala Sanan Guzmão, Hasorumalo, Rosera Mazorta, Rodeximo Resultado, Simeira Educação, Nebehala Omos e Nova Iorque. Equipo Cobertura, GEMEN.